10 horas e 38 minutos, estamos de volta no seu rádio e a gente vai falar agora sobre a questão do vandalismo em Curitiba. Ouvinte, você tá circulando pela cidade? Dá uma olhada aí nas ruas de Curitiba, você que está no seu carro com prudência, obviamente. E perceba se a cidade está mais limpa, na sua região também, né? Comércio, enfim, empresas que funcionam, casas da região. A Prefeitura de Curitiba disse que os casos de vandalismo em relação a pichações tiveram uma redução de cerca de 35% nos primeiros meses desse ano. Mas a gente se questiona a respeito da percepção, né? São dados da Guarda Municipal. Agora, será que você, morador e empresário, também nota que Curitiba melhorou nessa questão? A gente tinha pontos bastante problemáticos em relação à pichação. Antes da análise, vamos conversar com a repórter Fernanda Xavier, que tem informações sobre esse assunto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Rafa. Bom dia, escola. É isso mesmo, viu? Em 2023, Curitiba apresentou uma redução nos casos de pichação registrados pela Guarda Municipal. E até abril deste ano, 71 ocorrências foram registradas pelo órgão. Em 2022, nesse mesmo período, o número foi de 109. Ou seja, uma redução significativa de 34,86% nessas ocorrências nesse intervalo de um ano. E hoje, a muralha digital conta com quase 2 mil câmeras instaladas nos principais pontos da cidade. E as imagens são monitoradas 24 horas por dia por guardas municipais que integram o Centro de Controle Operacional. E além do encaminhamento à autoridade policial, o crime pode resultar em uma multa de mais de 5 mil reais no caso de pichações em patrimônio particular e de 10 mil reais em casos de patrimônio público. A gente lembra que há também o programa Rosto da Cidade, que promove limpeza, pintura e aplicação de resina anti-pichação em fachadas de imóveis históricos aqui do nosso município. O programa ainda inclui planos de iluminação pública, segurança, acessibilidade e mobilidade na região central de Curitiba. E desde que começou esse programa, até março de 2023, ele já foi responsável pela pintura, limpeza e aplicação de resina em 142 imóveis, sendo 26 públicos e 116 particulares. Denúncias do cidadão para colaborar com a prevenção deste tipo de crime, o cidadão pode fazer pelo telefone de emergência 153 da Guarda Municipal, que também atende 24 horas por dia. Inclusive, a nossa equipe conversou com o presidente da ACP, Antônio Gilberto de Geroni, que comentou um pouco sobre essa questão. Vamos ouvir. Despichação é uma atividade que a ACP liderou junto ao empresariado e que deu certo. Está diminuindo bastante, a cidade está mais bonita, está mais limpa. Eu até faço um convite àqueles que são pichadores que se transformam em grafiteiros. É a arte, é uma arte, isso é mais saudável. Então, nós até dizemos que precisamos agradecer ao empresariado que apoiou, a população que entendeu e assim queremos continuar. Muito bem, está aí a Associação Comercial do Paraná falando que realmente apoia esta questão de que exista ali uma ação educativa e de repreensão direcionada e constante para essa questão do vandalismo. Eu fico imaginando como é ter uma casa ou um comércio, você vai lá, pinta bonitinho, deixa direitinho e acorda com aquilo vandalizado, pichado. Isso por duas, três, quatro vezes. Existe o fator da tinta lavável que muita gente aderiu também, né? E que talvez tenha tido algum tipo de impacto, porque as pessoas cansam e é caro, já pintou casa, já reformou casa. E essa tinta lavável é mais cara ainda. Qualquer coisa você já gasta um dinheirão para fazer. Mas de fato, em alguns pontos assim, existe ainda, talvez, né? Uma percepção por parte do morador da cidade que mais poderia ser feito a respeito desse assunto, escola. Ó, Rafa, eu vou repetir o que eu já disse no começo do jornal, porque a gente... Não, não, porque eu acho que a gente precisa reforçar mesmo essa questão. É bonito falar que o dado diminuiu, mas o retrato, às vezes, é de uma localidade só. A gente precisa buscar os outros retratos da nossa cidade. Enquanto a gente falava aqui, eu trago isso porque, ó, já recebi aqui familiar meu mandando, dizendo aqui, aqui no sítio cercado não, a situação está bem complicada. Tem pichação o dia todo, em poste, em parede, em portão, em casa, em comércio. Ou seja, a realidade de uma localidade da cidade não pode ser traduzida como a realidade da cidade. A muralha digital realmente é um ponto que pode afastar, ou pelo menos inibir, pulverizar os pichadores. Mas também é algo que faz com que, nas regiões mais afastadas, os bairros residenciais, os outros bairros de Curitiba, essa prática, posso chamar de prática, ela acontece com mais frequência e tudo mais. O que precisa é educação e precisa também uma mentalidade diferente de quem está presente nessas regiões. A guarda está muito presente, claro, no centro e nessas regiões mais movimentadas. E, às vezes, chega ou se aproxima dos bairros quando há ocorrência e não com um trabalho mais ostensivo, com um trabalho mais preventivo. Muito bem, agora 10 horas e 43 minutos.